Oitenta e cinquenta e quatro. Oitenta e cinquenta e quatro. Aí, ó, tamo em segundão, ô, Mike. Show, bacana. Vamo lá, pneu. Vou partilhar a live aí, pô. Vinte e três ponto quatro e vinte e um ponto um. Gente, a galera da live eu não vou tá dando atenção porque eu vou me concentrar trezentos por cento pra gente levar esse campeonato. Show de bola? Aí quem vai mais tá concentrando aqui na live é eu, mas eu vou ajudar o Mike aqui. Eita porra. É aqui, salvar acerto, Abu Dhabi. Vamo lá. Caraca, tem bastante acerto pra salvar aí, véi. Só de pensar que eu vou ter que fazer tudo isso em 2020 de novo. É... Não, nós já estamos regulando já, Chidori. Na gravação que a gente tava fazendo aqui, a gente já tava regulando isso aí já. É... Vamo lá. Pra quem quer ver o acerto aí, ó. Pra quem quer ver o acerto, eu vou passar rapidinho. Depois você dá uma olhada, tá? Esse acerto aqui foi o meu querido PH que fez. Vamo lá então, PH. É... Eu tenho que esperar substituir a peça do componente ali. Vamo lá, pular esse tempo de reparo. Vamo lá. Vamo embora, irmão. Vamo embora, pesadão. Vamo que vamo, rapaziada! Uh! Tô sentindo o velhão. Trabalho pra pista já. Beleza, deixa eu dar uma olhada. Ok, vamos atualizar o acerto. 1 e 40, Rukenberg. Vamo embora. Rukenberg tá fazendo de 40. Eu vou de... Vou de duro, tá? Vou de duro. Vai. Uhum. Vamo lá. Já fez a climatização da pista, só. Oi? Não, não. Primeiro a volta que ele tá saindo. Pode fazer. Dá pra fazer pra aí embaixo. Tem. Ah, 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 essa pista aqui. Boa, boa. Essa pista aqui eu vou arrasar, sabe? Boa. 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 Já tentei fazer um Drift na Fórmula 2 aí no final do que eu tô aqui. Hahahaha. Aí eu acho que tem que tirar o pé um pouquinho antes, isso bate um, a letra vai fazer distração e vai terminar ela. Beleza. Sim 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 Tô muito tarde Eu quero ver até quando que eu posso ir, entendeu? Não, mas tá bem, tá bem Não, não, eu tô no primeiro prêmio, eu tô só testando o carro, vendo onde é que eu posso ir Tá muito bem, você tá em... 11º de Duo Vou melhorar um pouquinho Vou ter que cuidar nessa curva aqui pra eu não rodar É, essa curva aí atrás toda Ah, mas lembra que tu tá tranquilo Tô tranquilo Tô um pouquinho mais pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Tem combustível para cerca de 3 minutos Tem combustível para cerca de 3 minutos Tem combustível para cerca de 3 minutos Tem combustível para cerca de 4 minutos Tem combustível para cerca de 5 minutos Eita, esquerda, esquerda Eita, esquerda A gente tá na água Nossa senhora. O carro está roubado demais, mano. Ele está fazendo as curvas, mano. Sim. Ele está fazendo as curvas. 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 Beleza. Faz uma aclimatação, por favor. Precisa não? Não, mas para tu... Caramba, 732 pessoas na live está de sacanagem. Mas eu acho... Sério? É nóis. Todo mundo doido querendo vir a live. Mas eu acho que o Michael não vai entrar em 2019 depois dessa corrida. É, ué. Isso que eu estou falando. Não tem para que ganhar pontos. É? Então... Vamos embora assim mesmo. 1,40, mano. Eu estou em terceiro nessa brincadeira. Vai, você está fazendo de duro. É mesmo, viado. O carro está roubado demais, velho. Falei que esse carro está roubado, velho. É bem certo, né? Ah, para quem pediu salve aí, eu acho que foi o Wagner, BR Silva. Salve aí, Wagner também. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Cosa, entendeu? Hulkenberg e Oliveira. Que treino livre. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas da semana. Soft médio. Exatamente. Hã? Uma raça ali? É isso que eu estou vendo? Não é a raça, mano? Ah, mas é porque ele está de sorte. Que? É porque ele está com o meu pneu, pô. Brigadão, Lucas. Com a screen, hein, mano? Hã? Pneu careca. Mas igual. Ele está com o pneu careca, entendeu? Mano, está tranquilo. Onde você deu azar? Isso deve ser muito decepcionante. Eu dei azar do que, filha? Está doidona? É bom tirar os problemas de confiabilidade do caminho durante o treino, não é? Nem comenta. Seria melhor se não... Não, eu vou comentar. Não, não. Eu vou comentar, ué. Ô, véi, é minha última corrida. Quantos dizem que vocês estão procurando um contrato com outra equipe? Alguma verdade nisso? O Atos dizem que vocês estão procurando um contrato com a Alfa Romeo? Hã? Eu sairia perdendo nessa troca. Nada verdadeiro. Por que eu ia querer mudar? É. Tipo... Ótimo. Nada a ver, tá ligado? Hoje ficamos por aqui. Nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Ninguém acha que essa mulher é louca, digita um aí, porque essa mulher é muito louca. Ela é doidona. É muito louquinha. Perturbadona. Ela tá espalhando fake news ou soft? Ela tá espalhando fake news, mano. Ela já tá cheio das fake aí, já, mano. Aí aparece lá, soft aceito na Alfa Romeo Racing Team. É. Quem viu o vídeo que ele foi pra Mercedes. É, o vídeo da Mercedes foi esquisito, viu velho. Será que ela renova comigo? Ela vai ter que renovar, pô. Vou ser campeão nessa brincadeira. Só que como a gente não vai mais... Na verdade não tem essa C. Quando tu terminar e for campeão, ela renova tranquilo. Mas, rapaz, chuviscou de 1 aqui, velho. É código binário o chat do... Código binário. Pô, eu vou falar uma coisa. Pera aí, pera aí. Presta atenção. Onde que eu olho aqui se vai tá chovendo? É lá no primeiro. É lá no primeiro lá, ó. Onde tá no... É que na verdade aí... Você tem que entrar num treino livre. Entra num treino livre 2. Pode entrar. Avança. Não, eu acho que eu vou pra Clássico... Não, vamos fazer, né? Vamos. É mesmo que fiz chovendo em Abu Dhabi, hein. É, não chove, Abu Dhabi. É, deséteres que eu ia falar. Então, né? A Abu Dhabi, tá ligado? Tá. Vamos lá. Se chover em Abu Dhabi, soft. Você já... Você já pode largar o Fórmula 1. Porque você é o cara mais azarado que existe. Agora tu vai ver aí lá no primeiro coisinho, lá. Sol. Sol. Não, vai tá de noite, fi. É tão curta. Pristinha. Top demais. Ó. Corrida. Ó, um querido aqui tá perguntando no chat aqui se hoje é o GP do Brasil. Não, meu querido. O GP do Brasil já foi, já. O GP do Brasil saiu lá no canal, amizade. É a última. Esse daqui é o último. Tá ligado? Já tá a minha Abu Dhabi terminando o campeonato. O soft vai fazer até zerinho quando acabar a corrida lá e não sei o quê. Eu não vou. Vai de médio mesmo. Faz mais um de médio. Fazer um de médio. É só de uma qualify. Só pra dar uma aquecida. Eu vou, eu vou... Não, eu não vou... Eu vou fazer a aclimatação só pra mim ver uns pontos de frenagem, tá? Tem aquela curvinha lá que eu tô te dando a dica da frenagem. Tem um querido me pedindo acerto, é isso? Pô, rapaziada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, sério mesmo. Eu tô pedindo meus acertos, Peixeira. Se você se inscrever, porque ele tá pedindo meus acertos aqui. Ah, é? Isso aí. Tem participação e vídeo comigo também, se quiser. Ai, ai. Se se inscrever, a gente passa os acertos, né? Não o soft. É só assim que a gente trabalha. É, pô. É, a gente para o puxidor e lá... Cala a boca, porra! Tô querendo fazer o meu bagulho aqui. O que você entra aí? RS? Fica falar assim, velho. Porque ele tá foda. Escuta o palavrão aí, viu, gente? Vou tentar reduzir o palavrão. Tô querendo ser uma pessoa aí melhor. A gente tá querendo conhecer Jesus. Essa curva aí tu vai finir um pouco mais cedo, mãe. Senão tu pode passar dela. Tá quase que tem que passar. Vai mais cedo, ó. Tô querendo sair. Tá quase reto, né? Tô querendo ser. Tá quase reto, né? Tô querendo ser. Tô querendo ser. Vem, o freio do carro da Mercedes é muito bom. Não sei o que eu tenho. Se fosse o meu carro lá do F1 2020, meu Deus do céu. Seja atingir e essa liga tinha batido. O joguinho é neutro ali só, pá, tá ligado? Tem que entrar de onda. E aí. Eu odeio fazer aqui uma tação, sabe, gente? Obrigado. Fazer a vida tem que fazer. O bom, o bom, o bom, o bom falou que vai mandar diamante. Eu queria, eu queria que alguém pudesse apertar o botão de inscreva-se aí. Se eu tivesse... Ei. Tem que se me... Ai, pô. O bom se entrar primeiro. Tá. Escuta. Se você ver alguém virando o bufo por lá aí, esse rio diz minha vida. Eu não estou tendo ainda que é isso. Eu não estou tendo ainda de tracks para ele. Ah, mas eu vou fazer isso mesmo. Eu não estou indo embora. Eu não estou indo embora. Isso aqui. Eu não estou indo embora. Eu não estou indo embora. Eu entrei antes naquela capa ali, ó, você viu como é que eu entrei nela diferenciada? O que é que é? Sai mais chutado na outra. É, sai chutada na outra. O que é que é? O que é que é? O problema concluído, belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Muito bom, muito bom. Tá muito bom isso aqui, rapaziada. O que é que vocês estão achando? Vocês acham que é, dá pra ser campeão? Perfeita. Já. Já pode ir pro Qualify já, se quiser. Não é não, é com a do carro, bom. Vamos pra Qualify. Já mete pau dentro aí, ó, Soft. Pode avançar o tempo. Vamos avançar o tempo. Tem umas histórias tristes aqui, Soft. Ah, eu não posso ser inscrito porque minha mãe não deixa. Tem umas histórias que eu não tô tentando chorar. É, eu falei que é só quem puder, entendeu? Quem não puder, não tem problema. É, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E tem cheira, relaxa. Tá sem mono, mas depois nós conversa sobre a cepa. Será, será que dá pra... Olha, velho. Olha o Verstappen, viado. Verstappen já tá andando. O Verstappen tá voando aqui, né? O Verstappen aqui, ele tá voando. Hoje ele se deu mal lá na pista dele. Não, você não fala assim, não, porque... É hora da gente lembrar do nosso top 3. Eu fiquei chateado também quando o álbum abandonou, eu fiquei... E o acidente do Hamilton e álbum? Puta que carinha. Eu vi. Aquele é pra mim. É muito bom. O bom é que ele perdeu muito bom. Eu achei chateado, velho. Eu fiquei chateado com o que ele fez lá. Vamos então direto pra qualificação, rapaziada. Eu achei maravilhoso. A gente é um grupo dos procurados aqui, né? O X2 já foi lá, já foi xingando o Hamilton. Simula a sessão do 3. Ninguém mesmo. Pra que que eu vou simular a sessão do 3, sendo que é minha última corrida no 2019? É, velho. Doidão. Igual. Vou colocar a câmera. E vai desgastar as peças se simular. A gente tá sem cana. Eu tirei pra... Pra ver mesmo. Aí, que mudou o quê? Deu na mesma. Vamo lá. Mano, vocês estão confiantes aí nessa... Vocês estão confiantes na corrida? Agora é qualificação, mano. Pau dentro. Qual essa de vocês estão confiantes? Eu sei que tu vai ganhar. Pronto, acabou. Se não ganhar, é McLaren. Pronto. Só isso. Se não ganhar, é McLaren. Estamos aqui no... Sempre tem a segunda casa. Eita, velho. Sente-se, relaxe e aproveite o show. Como é que é? Eu sou a velocidade. Michael. Ká, tchau. Ká, tchau. Eu sou a velocidade. O negócio é o seguinte. Tem uma... Meu Deus. Então, Anthony Davis, é uma vez mais um fim de semana de grande prêmio, mais um treino de classificação empolgante. No que você vai ficar de olho nos próximos minutos? A primeira pergunta é... Quem vai conseguir evitar erros? Não há muita margem para erros na classificação. E precisamos lembrar que as condições da pista mudaram desde o treino livre. Ainda mais porque tivemos algumas corridas secundárias. Vai, querida, dá um abraço aí para você. Relaxa, mano. Por exemplo, se o balanceamento de freio não levar em sua conta, é fácil demais travar uma roda dianteira e ela acabar furada. Valeu, Anderson. Obrigadão, Anderson. Obrigada, você pode fazer sua volta e também um jogo de pneus. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Nós temos tudo para levar o campeonato. Continuar fazendo esse arroz com feijão gostosinho. Agora é o seguinte. Tu sabe como é que entra no pitch nesse circuito aí? Depois que tu fizer a tua volta, tu vai sair... Escuta. Depois que tu fizer a tua volta, tu vai sair e vai fazer uma volta só para tu entrar no pitch. Beleza. Tá. Agora é como se fosse no início da temporada. Você tem uma volta... Vê se melhorou agora. Tá normal? Tá, tá bom. Tu tem uma volta para fazer a volta boa. Tá? Tá. Tu pode fazer uma volta agora no início, esperar dar um grip na pista e voltar depois. Show. Mas é uma volta. Uhum. O microfone tá bom? Voltou normal? Tá top. Tá top. Tá, meu querido. Então show. Concentra e boa sorte. É nóis. Silêncio todo mundo. Obrigado. Verificações concluídas. Vou para a volta boa não. Saída aqui. Tá bom, tá bom também. Tá bom que você já já vê também a saída. Isso. E bota na econômica agora no início. Essa saída e já vai ver a entrada dos blocos. Ele vai começar a abrir a porta. O microfone tá cheando ou não, né? Não, agora tá bom. Não, parou. Tá suado. Você passa embaixo? Passa, passa embaixo. Caramba. Abudável é um dos circuitos mais gringos que eles. Abudável. Abudável, né? Abudável. Abudável ainda paga mais pra ser a última corrida da temporada. Pra encerrar a temporada. É, só acelera um pouquinho e deixa a Ferrari tá atrás de passar. Pra encher o saco. No, por favor. Vai mais na manha também, que daí até a Racing Point está perto de ti, tá? Eita, tem caminho livre... ou vai nesse meio tempo... Depois dessas curvas aí, tu já bota no máximo e volta rápido. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 bota no máximo e volta rápido, já vai. A mistura está no econômico mais. É, na máxima. Tem que botar na máxima, na máxima. A mistura na máxima. E soa, vai. Até lá. Tchau. 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 Só temos combustível para cerca de duas voltas. Põe na econômica e termina para tu entrar no pit. Deixa o Arracing Point passar depois, não tem nenhuma drag em cheio, só abrir para ele sair. Ele saiu do pit agora, ele saiu do pit agora, ele está aquecendo o pneu também. Saiu do pit agora. Não, Hamilton. Mas tem alguém pit atrás ali. Deixa o Gasly passar. Nossa senhora, que cuba é essa Gasly? Ele não quer passar? Nenhum deles quer passar na verdade. Cuidado com essa zebra ai. Essa zebra de cuba de alta ai. Deixa eu fazer ela mais abertinho. Deixa eu ver que entra nessa bomba. Aí na direita, eu já fico para a direita. Nossa senhora. Fechadaça. Ela não é difícil não, mas ela é fechada. Tá ligada? Ouvei. Eu estava falando aqui, mas eu percebi que eu estava mutado aqui. Bora gente, chegar 1k de gente aqui na live, pelo amor de Deus. Vambora. Vamos que vamos. A gente é obrigado a levar, mano. A gente é obrigado a levar. Não. Vou ser obrigado a ficar em cesta. Ah é, né? Não. No mínimo em sexto, né? No máximo em sexto. No máximo. No máximo. No máximo. No máximo. É no máximo. Então não é máximo sexto. Não, é no mínimo. É no mínimo. Eu acho que é no mínimo. É no mínimo. Sei lá. É no mínimo. É no mínimo. Vamos lá. Tá, vê o tempo ai. Eu acho que teu tempo ninguém vai bater. No mínimo em sexto, mas se o Hamilton chegar em primeiro, né? Isto. Quer fazer mais uma? Não, não. Chegar em primeiro e ganhar. Se eu estou na pole aqui, vai dar bom. Se o Hamilton chegar em segunda, ele já não consegue. Aí o Michael ganha já. Tamo na qualify. Tamo na qualify. Tamo na qualify. Pole. 3 milésimos. 3 milésimos. 3 milésimos. Só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca. É isso ai. Vamos agora pro grande prêmio. Nem o Sonic bate o tempo. Galera, tão preparados pra ver o que vocês vão assistir? Olha as donate, Maicão. Vou dar uma olhada. É porque não tá dando pra me ver aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando a donate aí, tá? É nóis. Concentra. É muita pressão, viado. Caralho. Não sei que é pressão, mas agora é... Muito bom. Foi uma ótima classificação. E foca na corrida. Tu não precisa fazer uma corrida que nem um louco. Só tá arrancar bem, largar bem. Fazer o teu traçado, tá? Não precisa engloquecer. Não. E pensa assim. O meu carro é bom e eu ando bem na pista. Meu carro é bom e eu ando bem na pista. Que não vai dar errado. Show. Vou no banheiro aqui já. Rapidão. Vamo lá. GG. E pau dentro. Pera aí. Bora compartilhar a live lá, rapaziada. Chegou um K aí. E lembrando, gente. O que vocês vão ver aqui agora só acontece no canal Microsoft. Aí você sente assim. 69, 69, 69, 69, meu Deus do céu quanto 69. Autos mergulho ao vivo, você só encontra aqui. Exatamente. Autos mergulho ao vivo. Autos mergulho. Agora vocês não vêem o Michael Trump de ação. Não sei se vai dar uma de Michael Trump, mas vai daí. É, se ele tivesse largado lá atrás, vocês iriam ver. Nossa. Vambora. Caraca, mas esse banheiro foi rápido aqui. Meu Deus. Foi só uma mijadinha. Só pra... CritStop Fórmula 1. CritStop. Exatamente. Vambora então, hein. Vamos lá. Eu Sou a Velocidade. Hashtag. Hashtag Eu Sou a Velocidade. Quero ver todo mundo comentando, hein. Hashtag Eu Sou a Velocidade. Todo mundo comentando. Quem tiver limão aí pra doar, doa limão pra fazer o Michael focar. Consenta. Estamos aqui prontos para a última corrida deste ano. Foi uma temporada repleta de vitórias, polêmicas e rivalidades. E resta apenas mais um desafio aqui nos Emirados Árabes Unidos, em circuito inaugurado de maneira espetacular em 2009. Sejam bem-vindos ao Grande Prêmio de Abu Dhabi. Temos 21 curvas aqui no circuito de Yas Marina, com 10 curvas para a direita e 11 para a esquerda, em um trajeto de 5,5 km. Duas retas longas dão oportunidades de ultrapassagem até as Chiquenes. E a média de velocidade esperada é de 198 km por hora. Juntos comigo pela última vez nessa temporada está Anthony Davidson. Que ano tivemos. Foi um grande prazer. E agora? Como se sente enquanto esperamos as luzes se apagarem para a largada? Tem sido um ano emocionante de muita ação na Fórmula 1. E acho que vamos ter mais emoção aqui hoje. Já percorremos o mundo todo, mas ainda há muita coisa em disputa. E que bela ocasião para isso. Sempre temos muita expectativa quando chegamos a Abu Dhabi. E espero que seja um bom final de uma temporada muito especial. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Oliveira se alinha na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid nós temos... Leclerc, Bottas, Lucas Weber e Pérez. Norris, Vettel, Butler e Alexander Albon. Giovinazzi, Hulkenberg, Kimi Raikkonen e Russell. Gasly, Verstappen vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Daniel Kvyat e Lance Stroll. Kubica e Daniel Ricardo pegam o último lugar no grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Michael? Ainda temos uma chance perdido. A cor está na hora. 14 e 16. É isso mesmo, tem muita reta. Isso aí. Fala aí, Soft. Você é a velocidade. Mais rápido que um jato. Mais veloz que um foguete. Eu sou a velocidade. Vai, Soft. Você consegue. Eu sou a velocidade. Vambora. Calma. Usailada, Curаться na unylatária Conheça empurra? Na reta. Terace no ultrapassado. Terace no ultrapassado. Coloca com o telefone. No final dessa reta, você vai botando o médio. Vai no médio. Vamos lá. E aí. E aí. E aí. E aí. Amém. O doutor está apresentando indícios de desgaste, a potência vai cair. Não, não, não. A mistura é feliz do mês, isso é mal certo. Eres contra passagem. Eres contra passagem. Eres contra passagem. Eres contra passagem. lemon juice. 중 seinen ra hiding Na passagem da prova, ativaram o VNS. VNS disponível agora. . 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 Onde ele está. Não, não, não. Não, não. Ah, é isso. Bota, eu ganhei essa primeira colocação no braço, velho. Baixa RS. Certo. Você ainda faz mais algumas voltas até começar a sentir problemas demais nos pneus. Eles ainda parecem estar em boas condições. Vai dar água, viu? Vai dar água, não vai bater. E essa régua tudo ultrapassando, vamos falar um pouco. Ultrapassagem. RS. Tchau, Bota. Agora é só manter um ritmo confortável. Vai acalmar o coração aí. Obrigado. Vai tirar o ritmo médio. Boa sorte, está matando realmente um monstro do ponto. O ônibus foi a janela de pitstop está aberta. Tô jogando fechado pra ele não passar. Ah, mas ele só bota, fica tranquilo. Que boa, RS na ultrapassagem. Acho que tem mais excesso de combustível ainda. Por isso que eu tô deixando a Rick. Tranquilo, ele não vai passar agora não. Ah, ele não vai conseguir chegar. Mas na próxima talvez chegue, porque ele vai chegar bem pra lá. Mas é bom que vocês vão trocando fruta. Que vocês vão trocando fruta. Você precisa vir para os boxes nesta volta. Diminuir o RS no demissante. Agora. Diminuir o RS. Diminuir o RS. Deve o Astrón S. futures. Hamilton entrou contigo, hein? Ele entrou comigo? Uhum. Ó, temos mil pessoas aí, hein? Vambora, galera, a gente vai garantir. Isso aí, rapaziada. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês, hein, mano. Vambora, manter a concentração. Agora queimar mais um pouquinho de combustível e depois manter um hit, pessoalmente. Vai tentar buscar o Bottas na hora da parada dele. Calma. Calma aí, não passa agora. Não mete o louco, não mete o louco. Ah, velho, deixa eu, porra. Não mete o louco, não mete o louco. Aí, ó lá, ó, a porra da Renu aqui batendo em mim. Ou você entra? Ultrapassagem. Vamos ultrapassagem. Viva RS. Nossa, não deu na concheira. Tem que pensar uma coisa, deixa ele atrapalhar o Remel. Um pouquinho. Não era não, jovem. Não tem que esperar não, jovem. Vamos no médio. Vamos no médio agora. Vamos ver. O motor no box, é a chance. O motor está no pit lane, ele está nos boxes. A gente vai entrar agora. Pronto. Vamos ultrapassar. Não, pode deixar isso. Vai passar, passou. Boa sorte. Outra passagem. Vamos, vamos. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. RS no baixo Não precisa desacelerar o ritmo não Não estou desacelerando o ritmo não É o carro que parou de acelerar mesmo Aí eu quebro o motor e acabou minha corrida Já parou para analisar? Então põe o RS no alto O carro que parou É que tu está deixando a rotação bem baixa Última volta Ah é o motor que não tem potência em baixa rotação O motor de combustão está falhando Não, não, não Continua aí Mantenha o foco Aí Vai ter que colocar nessa reta rica Senão você não vai ter potência Vai aguentar o foco É isso aí É isso aí Boa Mantenha assim até a segunda reta Depois que eu vou colocar Volta para o padrão Boa não Espera Ele pode ir até o final assim Se for para colocar no padrão Coloca no miolo Que não precisa de tanta potência Olha a demora para trocar as marchas Você viu Foca na corrida Foca na corrida Não dá mais para ele só Boa Vou colocar na live aí É isso aí Então é isso Você conquistou Caramba velho Eu achei que nós ia perder posição Mano Juro para tu O carro parou E ela é merecida Às vezes pode até ter parecido fácil Mas qualquer pior Pode ser Olha o zerinho Olha o zerinho Olha o zerinho Olha o zerinho Olha o drift Caramba velho Mano Graças a vocês mano Essa é para vocês Porra Bom O gerenciamento dos pneus Deve ter sido muito importante Nesse resultado Como sempre Não se trata só da velocidade pura Trata-se de manter É campeão Hashtag campeão Porra É isso Mano Caralho Na hora que começou A cair a potência Mano Eu juro para vocês Na hora que começou A cair a potência Eu falei assim Fudeu Tá ligado Eu falei Aí Eu fiquei com medo De botar na rica Tá ligado Eu Nossa Aí eu falei assim Caramba Só quero dizer uma coisa Onde passa um Passa dois Em Soft Passa dois Que isso Que ultrapassagem Em cima do Hamilton Você e o Bottas Agora vamos ver a classificação Que isso Foi tosse É isso aí A vantagem dele na ponta É definitiva Que grande ano Tivemos na Fórmula 1 Vamos conversar Anthony Quem você acha Que está no fário De melhor piloto do dia Normalmente meu voto Vai para o piloto Que tiver feito algo Realmente impressionante Durante a corrida Mas neste caso Fiquem mais impressionado Com o Max Verstappen E sua corrida Para de show Sou O cara aqui É o décimo sexto Os caras não assistiram Os caras não assistiram Nossa Ô mano Vocês pararam Para analisar O tanto O como que foi Retrancado Como que foi retrancada A nossa começada No 2019 Foi feio Para caramba A gente deu vários PT Tá ligado Várias asas quebradas Várias asas quebradas Poxa mano Que sinistro Veio Ó Ganhamos 600 pontos Pronto Tá todo mundo agora Babando ovo Tá ligado né Ó Não subiu nem um pouquinho Ó Você venceu o campeonato Mundial de pilotos Mano Tá maluco Nem teve chorinho Ah mano Não teve Porque tipo assim Eu fiquei mais homem Agora Tá ligado Eu tô mais homem agora Tá ligado É ué Caramba Véio Mandou bem Nessa temporada Meus resultados estão bons Isso é um ótimo argumento Na hora de negociar Novos contratos Além disso Meus 10% Se valorizam Aproveite as suas férias E continue assim No ano que vem Deixe comigo tia Você foi muito bem O melhor carro né mano Deixa eu ver aqui É porque gente O que que acontece Deixa eu explicar pra vocês É Como é que eu posso explicar Não Eu vou mostrar Eu vou mostrar um spoiler Vou mostrar um spoiler Pra galera que tá na live Tá bom Não Vou mostrar um spoiler Só um spoiler Só um spoiler Um spoiler Não vou abrir o jogo não Vou abrir a imagem que eu tirei Tá Que isso A live mais sortuda do Brasil A live mais sortuda do Brasil Tá ligado Vamos lá Eu tirei uma prima Aqui ó Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pra galera aqui A captura de tela Aí Ó Ó o bichão aí Tá aqui ó Tá vendo Só que eu não vou abrir pra vocês Que não pode Essa daqui É a nossa equipe rapaziada É o máximo que eu posso mostrar pra vocês Essa daqui É a equipe A gente fez Ficou bonito Que que vocês acharam Ó Essa daqui é a equipe É só pra quem é da live O nome é Soft Blue Racing Tá É o máximo que eu posso mostrar pra vocês Essa daí é a nossa equipe Tá Ha 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 Tá Tchau 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 Tchau